Historia do Movimento Psicanalí, MEC 9 Psicanalíse nomeou seus ensinamentos à psicologia individual. Hã muito espaão em, a terra de Deus. E qualquer pessoa que possa certamente está injustificada em cair desinibida sobre ela. Mas isso hã, símbolo de Kopirig. Não hã, símbolo de Kopirig, desejam vel continuar vivendo sobre o mesmo teto quando as pessoas não se entendem mais e, não o se dão mais juntos. A psicologia individual de Adler, hã, símbolo de Kopirig, agora um dos muitos movimentos opostos à psicanalíse, e seu desenvolvimento posterior estão fora de nossos interesses. A teoria de Adler foi, desde o inancio, um sistema, que a psicanalíse teve o cuidado de não tornar-se, hã, também, símbolo de Kopirig, m. Um excelente exemplo de elaborar hã ou secundã ria, como visto, por exemplo, no processo que o pensamento desperto produz no material anã rico. 16. Nesse caso, em vez do material dos sonhos, hã o material recentemente p. 44. Adquiridos do ponto de vista do ego e trazidos sob as categorias familiares do mesmo, hã então traduzido, mudou, e tão completamente incompreendido como acontece no caso da forma hã ou de sonhos. Adler's. A teoria hã, símbolo de Kopirig, assim caracterizada menos pelo que afirma do que pelo que nega, consequentemente, consiste em, transse elementos de valor bastante diferente. Primeiro, boas contribuíam-as para a psicologia do ego, que são o supã, símbolo de Kopirig, por flus, mas admissão-veis. Segundo, traduam-as de fatos analânticos para o novo jargão, e, terceiro, distoram-as e perversam-as desses fatos quando eles não se encaixam no ego. Pressupostos. Os elementos do primeiro tipo nunca foram ignorados pela psicanã-lise, embora, não o lhes devia até não ao especial. A psicanã-lise tinha um interesse maior em mostrar que todo o ego, esforão e são misturados com componentes libidinosos. A teoria de Adler enfatiza a contrapartida a ela. A saber, que todo sentimento libidinoso com tan, símbolo de Kopirig, m uma mistura de ego ansmo, isso teria sido um ganho paupanvel se Adler não tivesse usado essa afirmaão para negar, sempre, os sentimentos libidinosos, em favor dos componentes impulsivos do ego. Sua teoria faz exatamente o que todos os pacientes fazem, e, o que nosso pensamento consciente sempre faz. Mas, racionaliza, como diria Jones, para ocultar-a, motivos inconscientes, Adler, símbolo de Kopirig, tão consistente nisso, que considera o objetivo de demonstrar, domani-o sobre a mulher, estar no topo, como a fonte principal do ato sexual, eu não sei se, ele sustentou essa idã, símbolo de Kopirig, e é monstruosa em seus escritos. A psicanálise reconheceu cedo que todo sintoma neurântico deve à possibilidade de sua existência. Algum compromisso, deve, portanto, Tamban, símbolo de Kopirig, m colocar em consideração as demandas do ego que, administra a repressão, ela deve oferecer algumas vantagens. Mas, encontrando para ela um emprego antio, caso com Tran Rio, sofreria o mesmo destino dos impulsos originalmente defendidos. O termo ganho mâmbido, expressa esse estado de coisas. Pode-se a Tan, símbolo de Kopirig, justificar a diferencial do ganho primã-rio, para o ego que deve ter sido ativo na origem, de um ganho secundã-rio que aparece em, Conexão com outras intenã-ãs do ego, quando o sintoma está prestes a se afirmar. Tem Tamban, símbolo de Kopirig, m. Há muito tempo se sabe que a retirada desse ganho mâmbido ou acessa-ã-o do mesmo pé. 45 em consecância de alguma mudanã-real. Hã, símbolo de Kopirig, um dos mecanismos na cura do sintoma. Em, com essas relaã-ãs que podem ser verificadas e compreendidas sem dificuldade. A teoria de Adler coloca a maior ânfase. Ignora inteiramente o fato de que não meras vezes o ego faz da virtude uma virtude. Necessidade de se submeter ao sintoma mais indesejado imposto a ele. Devido ao uso que pode. Fã a isso. Por exemplo, quando o ego aceitar a ansiedade como um meio de segura-nã-ã. Aqui o ego interpreta o absurdo. Parte do Pierot no circo que, a travã, símbolo de Kopirig, s. de seus gestos. Deseja transmitir aos espectadores a impressão de que todas as mudanãs no homenage estão ocorrendo sob seu comando. Mas apenas o mais novo. Entre os espectadores acreditam nele. Para a segunda parte da teoria de Adler. A psicanã-lise deve manter a segura-nã a quanto a seus pramprios bens. Pois nada mais a símbolo de Kopirig, do conhecimento psicanalântico que o autor teve de todas as fontes abertas para ele durante dez anos de nosso trabalho conjunto. Mas que mais tarde ele marcou como seu depois de mudar o nomenclatura. Por exemplo, eu mesmo considero segura-nã a uma palavra melhor do que medida de proteão o que eu usei. Mas não pode encontrar nele nenhum novo significado. Da mesma forma, encontraremos nas declaraãs de Adler uma, muitas características conhecidas há muito tempo. Se alguém, símbolo de Kopirig, m substituir as expressãs fingidas, dedos, fictâncias e, ficamã ou, pelas palavras originais fantasia e fantasia. Essa identidade seria enfatizada por psicanã-lise. Mesmo que o autor não tivesse participado por muitos anos em nosso trabalho comum. A terceira parte da teoria de Adler, que consiste em dar novas interpreta-ãs e distorcera, fatos desagradáveis a a a a a a a a a da psicanã-lise, com tan, símbolo de Kopirig, m aquilo que definitivamente rompe o real indivando o psicologia da psicanã-lise. Como an, símbolo de Kopirig, sabido. O princâmpio do sistema de Adler afirma que an, símbolo de Kopirig, o, objeto da auto afirma an ou do indivando o, sua vontade de poder na forma do masculino, protesto, manifestar-se dominantemente na conduta da vida, na forma an ou do carantêre e na, neurose. Esse protesto masculino, o motor do Adlerismo, nada mais an, símbolo de Kopirig, do que o, repressão libertada de seu mecanismo psicológico e, a lã, símbolo de Kopirig, m disso, an, símbolo de Kopirig, sexualizada e, portanto, dificilmente de acordo com a vaidosa expulsão da sexualidade P46 de seu lugar na vida psã-quica. O protesto masculino certamente existe, mas ao constituando-o como o motor da vida psã-quica, a observação apenas desempenhou o papel do trampolim que deixamos para elevar a nã a si mesmos. Vamos considerar uma das situações mais fundamentais do desejo infantil, a saber, o, observação do ato sexual entre adultos pela cria-nã. Quando a estã-ria de vida dessas pessoas, an, símbolo de Kopirig, posteriormente submetido a an análise de um man, símbolo de Kopirig, dico, verifica-se que, nesse momento, o menor espectador estava, apreendido por dois sentimentos, um, no caso de um menino, colocar-se no lugar do homem ativo, e, o outro, o sentimento oposto, para se identificar com a mulher que sofre. Ambos os esforãos, esgotam conjuntamente o prazer que poderia ter resultado dessa situação, ou, apenas o primeiro sentimento, pode estar sob a cabela do protesto masculino se essa idã, símbolo de Kopirig, ia tiver algum significado, ou, o segundo sentimento, cujo destino Adler ignora ou não o sabe, an, símbolo de Kopirig, realmente aquele que assume, maior significado na neurose posterior, Adler se colocou tão inteiramente no siame, confinamento do ego, que ele explica apenas sentimentos emocionais agradáveis ao ego, e promovido por ele, mas o caso da neurose, que se opanha a essas tentativas, estão a lã, símbolo de Kopirig, m de sua, horizonte, os desvios mais são, símbolo de Kopirig, rios de Adler da realidade da observação e sua mais profunda confusão de Idã, símbolo de Kopirig, e as, surgiu em sua tentativa de correlacionar o princâmpio bancico de sua teoria com a vida psã-quícado, cria-nã-a, uma tentativa que se tornou inevitável na psicanálise, os aspectos biológicos, sociais e, o significado fisiológico de masculino e feminino se misturou aqui em um desespero, compose-an-an-o, am bastante impossã-vel, e pode ser facilmente refutado pela observa-an-o, que o masculino, ou a cria-nã-a feminina constrã-e seu plano de vida em qualquer subavalia-an-o original do sexo feminino, nem-an, símbolo de Kopirig, concebam-vel que uma cria-nã-a possa tomar como linha orientadora ao desejo, serei um homem de verdade, no, no come-an-o, nenhuma cria-nã-a tem sequer um indâncio do significado da diferença entre os sexos, mais provavelmente, come-an-a com a suposi-an-o de que ambos os sexos possuem o mesmo genital, masculino, não o inicia sua, investiga-an-o sexual com o problema da diferença-an-o sexual e está longe de divertir a sociedade, subvaloriza-an-o Pange, 47 da mulher, a mulheres em cuja neurose e o desejo de ser homem, nunca desempenhou nenhum papel, no que diz respeito ao protesto masculino, ele pode ser facilmente rastreado a tan, símbolo de Kopirig, um distânrio do narcisismo original causado pela amea-an-ad-castra-an-o, isto an, símbolo de Kopirig, para o primeiro, impedimento da atividade sexual, toda disputa quanto a psicogonese das neuroses deve ser finalmente, decidido na esfera das neuroses da infância, a anan-lise cuidadosa de uma neurose dos primeiros anos, da infância pan e fim a todos os erros em relaão a etiologia das neuroses e a todas as danvidas, para o papel desempenhado pelos impulsos sexuais, an por isso que adlerem suas crânticas aos conflitos de Jung de Jung, a mente da cria-nã-a foi obrigada a recorrer a imputa-an-o de que o material do caso certamente deve, seguiram uma nova tendência uniforme do pai, 17, não o me demorarei mais no lado biológico da teoria de Adler e não examinarei-se, a inferioridade palpanvel dos ângãos ou o sentimento subjetivo dos mesmos, geralmente não se sabe qual, pode ser a base do sistema de Adler, permitam-me apenas observar que isso tornaria o, neurose um subproduto da nanotecnologia geral, enquanto a observação ensina que uma quantidade excessivamente grande, não mero de criaturas hediondas, deformadas, aleijadas e miseráveis a falharam em reagir a sua, deficiencias desenvolvendo uma neurose, também, símbolo de Kopirig, M não o considerarei as informa aães interessantes que o sentido, de inferioridade remonta a sentimentos infantis, mostra-nos em que disfarce a doutrina do infantilismo, tanto enfatizado na psicanálise, retorna na psicologia individual de Adler, por outro lado, sou obrigado a enfatizar como todas as aquisiães psicológicas da psicanálise foram, desconsiderado por Adler, em seu livro Texaracter Nervous, o inconsciente ainda aparece como um, peculiaridade psicológica, mas sem nenhuma relaão com seu sistema, mais tarde, ele declarou, logicamente, que era uma questão de indiferenão para ele, se alguma concepão fosse consciente ou inconsciente, para, como princâmpio das repressões, Adler nunca demonstrou nenhum entendimento, ao revisar uma palestra, antes da Sociedade de Viena em 1911, ele p, 48 disse, com base em um caso, desejo salientar que, o paciente nunca reprimiu sua libido, contra a qual ele continuamente tentava se proteger, 18, logo depois, em uma discussão em Viena, Adler disse, se Wokan perguntar de onde vem a repressão, Wokan, um símbolo de Kopirig, dito, da cultura, mas se Wokan perguntar de onde vem a cultura, a resposta a um, símbolo de Kopirig, da repressão, ou, então, Wokan Vankian, símbolo de Kopirig, apenas uma questão de brincar de palavras, um pequeno fragmento da sagacidade usada por Adler para, defender seu caranter nervoso poderia ter sido suficiente para lhe mostrar o caminho para sair dessa conversa fiada, argumento, não Wokan nada de misterioso nisso, exceto que a cultura depende dos atos de, repressão das geraãs anteriores, e que cada nova geraã Wokan, símbolo de Kopirig, necessário para manter essa cultura, realizando as mesmas repressões, eu ouvi falar de uma Crianã a que se considerava enganada e come an ou a chorar, porque An pergunta, de onde van eme os ovos, recebeu a resposta os ovos van eme de, galinhas e para a pergunta seguinte, de onde van eme as galinhas, a informa An ou era do, ovos, e ainda assim não se tratava de palavras, foi dito Ancrianã ao que era verdade, da mesma forma que deploran véu e desprovida de substância An, símbolo de Kopirig, tudo o que Adler disse sobre o sonho, que, Chibolet da psicanálise, a princâmpio, considerou o sonho uma mudanã do masculino para o masculino, a linha feminina, que significa simplesmente traduzir a teoria da realização dos desejos nos sonhos para o, linguagem do protesto masculino, mais tarde, ele descobriu que a essência do sonho está no fato de que, permite ao homem perceber inconscientemente o que Lian, símbolo de Kopirig, negado conscientemente, Adler Tamban, símbolo de Kopirig, eme deve ser, creditado com a prioridade de confundir o sonho com os pensamentos onã ricos latentes, sobre a cognião, dos quais repousa sua idã, símbolo de Kopirig, e a de tendência prospectiva, Maedero seguiu nisso, mais tarde, ao fazá-lo, ele ignora prontamente o fato de que toda interpretação do sonho que realmente não diz nada, compreensão véu em sua aparência manifesta repousa sobre a mesma interpretação ou anã rica, cuja, suposiããã és e conclusãã és que ele está contestando, em relaão ou anresistância, Adler afirma que serve para, final da parte 9